Música Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos mais uma vez no nosso programa em casa com a Sagrada Família, aqui diretamente de Nazaré. E Nazaré se torna esta escola, esta escola de humanidade, esta escola onde nós aprendemos a conhecer o coração de Jesus, que aqui com o coração humano nos amou. Mas esta experiência do Evangelho, que chega até os confins da terra, passa pela vida de tantos outros irmãos e irmãs, que depois vêm como pelegrinos nesta terra. Vêm também, como nós franciscanos, missionários que vivemos aqui, a beber desta espiritualidade, para voltarem nas terras, nas dioceses, nas parróquias, nos países próprios, levando também a renovação do Espírito, em ter encontrado, como dizia São Jerônimo, esse Jesus que vieram caminhar juntos. E hoje temos a alegria de termos conosco dois sacerdotes, um bispo, o bispo à plenitude do sacerdócio, Dom Roque Costa Souza, que é o bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e o padre Vilmar Diniz Pereira, que é o pároco da paróquia de São Brás, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Bem-vindos. Bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado, Frei Bruno. É uma alegria estar aqui, participando deste programa, este encontro com a Sagrada Família, com o Quim Nazaré. Frei Bruno, a providência divina quis que nos encontrássemos aqui, e, na gratidão, quero saudar também todos aqueles que nos acompanham através deste programa. Obrigado por ter aceito este convite. Dom Roque está acompanhando um grupo de sacerdotes que estão em retiro aqui na Terra Santa, e um desses é o padre Vilmar. Um grupo muito belo, não é, Dom Roque? São 20 sacerdotes, é isso? Tem 20 sacerdotes que estão realizando esse retiro anual do clero, e escolheram aqui, a Terra Santa, para realizar esse retiro este ano. Interessante, porque a Arquidiocese do Rio de Janeiro, são 700 padres, não é isso, Dom Roque? E todos os anos, um dos cursos de exercício espiritual é feito aqui na Terra Santa. E todos os anos é uma grande alegria recebermos esses padres, sempre com um bispo, um bispo auxiliar lá da Arquidiocese. Eu aproveito para mandar um grande abraço para o nosso cardeal, Dom Arani, João Tempesta, que é muito unido à Terra Santa, nós temos uma grande amizade, a Arquidiocese do Rio de Janeiro é uma Arquidiocese amiga da custódia da Terra Santa. Podemos dizer assim, não, Dom Roque? Ele prometeu que ano que vem ele acompanhará os sacerdotes. Vamos lá, promete. Dom Arani, olha, publicamente, o Brasil inteiro, Portugal, o mundo, no ano que vem, no próximo retiro, Dom Arani, estará conosco. Mas este ano temos a alegria de ter o senhor, Dom Roque. Esses dias eu estou vivendo essa experiência com vocês e cada ano é diferente, cada ano é diferente. Cada ano tem uma experiência diferente. E este ano temos sacerdotes jovens, outros menos jovens, temos os vigários episcopais da Arquidiocese, são quatro vigários episcopais presentes neste retiro. Exato, quatro vigários episcopais que nos acompanham. E algo diferencial neste grupo, que primeiramente, no coração de Dom Arani, estes retiros seriam para os padres que estivessem completando o jubileu de 25 anos, de 50 anos. E assim se fez no primeiro ano. No segundo ano, também, mas vários sacerdotes mais jovens se integraram a este grupo e estão realmente realizando este retiro com muita abertura no coração. Este ano, realmente, temos pessoas, todos os anos, padres maravilhosos. Mas este ano tem uma razão porque nós escolhemos, escolhemos, convidamos o padre Vilmar para estar com Dom Roque. Daqui a pouco, nós vamos falar com vocês, mas, de modo especial, vamos saber por quê. Tem o bispo, que é o responsável, é uma grande alegria sempre termos os bisos auxiliares neste retiro. Mas por que nós convidamos o padre Vilmar? Saudamos os nossos cantores, que todas as semanas estão aqui trazendo o canto. São da comunidade Shalom, a Milena e o Augusto, que é do Rio de Janeiro. Augusto é do Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado pela presença de vocês. Saudamos também o nosso seminarista Felipe, que é da Diocese de Uruaçu, e traz os pedidos de orações. Obrigado, é melhor dizer, não, Felipe? Obrigado pelo teu serviço. Dom Roque, vou deixar um pouco ainda em surpreso, queremos ainda esperar um pouquinho para dizer por que nós chamamos o padre Vilmar. Mas, Dom Roque, o que na vida desses padres, o que toca o estar em retiro na Terra Santa? É uma necessidade de estarmos naqueles locais que tantas vezes nós nos deparamos nos evangelhos. E todo o Antigo Testamento também, mas, sobretudo, os evangelhos. E temos esse contato com a humanidade de Jesus, por onde ele passou, por onde ele viveu. E aqui, aprendendo essa humanidade entre os homens. E esse momento de espiritualidade é um crescimento que se realiza a mais, é um dado a mais. Realizamos esse retiro anual a cada tempo, temos essa chamada, um retiro espiritual, e escolher a Terra Santa é procurar termos essa intimidade maior com o Senhor. Passarmos pelos locais por onde Jesus ali, ali se fez homem entre nós, vivendo a nossa vida, participando da vida do povo, e entrarmos dentro de todo esse caminho de Jesus Cristo. É muito interessante, porque cada vez que eu acompanho os padres no retiro, vejo que os padres, não escutaram aquela palavra, que talvez seja tão cotidiana, porque já escutaram, já pregaram tantas vezes aquele evangelho. Eu vejo que os padres são totalmente tomados, totalmente, alguns muito emocionados, de estarem em Cafarnaum, de estarem aqui em Nazaré, de estarem no Santo Sepulcro. Hoje, essa manhã, eu me emocionei, porque tinha um jovem sacerdote que fez hoje aqui na Terra Santa o primeiro aniversário da ordenação sacerdotal, que é o Padre Gabriel. Damos um grande abraço, está conosco no retiro, e o Padre Gabriel também passou por um momento de provação. Foi operado no mês de julho. Recente, recente, julho. Muito recente. Julho fez uma cirurgia grave de câncer no estômago. E teve uma parte do estômago retirado. E está bem, feliz. Os olhos realmente podem expressar esta felicidade de servir ao Senhor e ter passado por este momento de dificuldade, não só para ele, mas para toda a família. E toda a arquidiocese e essa comunhão do presbitério também se faz presente neste momento de dor, neste momento desse sofrimento. Cada vez que eu prego o retiro, prego esse retiro, eu aprendo muito. Este ano aprendi o quanto esse grupo de padres em retiro vivem esta unidade, esta humanidade de Jesus entre eles, entre vocês, Dom Roque. É verdade que nós pregamos, mas também recebemos tanto quando nós vivemos essa experiência aqui na Terra Santa com vocês. Este ano eu pude experimentar de ver essa caridade, de ver esta tensão por um padre que se apoia ao outro irmão do sacerdócio. O senhor tem como lema episcopal, fratres inunum, não é isto? Sim, e aí, tirado do Salmo 132, em que procuramos vivenciar essa espiritualidade de estarmos unidos como irmãos. Como é bom, como é suave os irmãos viverem unidos. E procurando, nessa dimensão, como bispo auxiliar, essa comunhão com o nosso arcebispo, Cardial Dom Orani, e os demais bispos auxiliares, os presbíteros, os diáconos, e todo o povo de Deus, os leigos e leigas atuantes das mais diversas pastorais e movimentos. Mas o que me chamou a atenção e que me fez convidar, Padre Vilmar, que agora vamos entender por que convidamos essa pessoa maravilhosa, esse sacerdote que, no primeiro dia, me fez rir. Me fez rir com aquela alegria e também já emocionado de estar na Casa de Maria. E depois que terminamos o momento de conhecimento, ele me contou, saí, Padre Bruno, de uma leucemia. E estávamos dentro, ali no lugar onde os padres estão hospedados, ele me disse, e Padre Dom Roque, ainda não era bispo, me estava segurando a minha mão, no momento que tanto precisei. Padre Vilmar, desculpe se realmente nós começamos assim a te apresentar, porque são tantos os irmãos e irmãs que escrevem o nosso programa, pedindo oração, porque estão sofrendo com doenças, com câncer. E hoje temos o Senhor, um Padre, que dá esse testemunho de vencer a doença, mas de experimentar o amor através desse momento de cruz, que podemos chamar. O Senhor pode nos contar um pouco? Sim, Padre Bruno. Em primeiro lugar, viver as surpresas de Deus tantas vezes causa em nós impacto. E Ele nos surpreende, e no momento de dor, talvez não aceitado por nós, como devíamos aceitar, depois vem a alegria da vitória final. Nosso Senhor é aquele que sempre nos permite ver além daquilo que a própria enfermidade pode nos fazer ver. No período da leucemia, descobri assim, de forma tão galopante, me doeu muito. Houve o tempo do questionamento, houve momento em que eu pude pensar o que tinha feito de tão errado para Deus estar me punindo daquela maneira, mas essencialmente Deus nos trabalha no amor, porque Ele não seria Deus se agisse desse modo. Então, a enfermidade, ela nos aproxima muito do plano de Deus para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão ao nosso lado. O Senhor disse ainda pouco a respeito de Dom Roque, que estava ao meu lado sempre, segurando na minha mão. Durante o período do transplante, nós temos uma imunidade que é zerada, a fim de que a gente possa estar preparado para receber a medula nova. E, graças a Deus, de seis irmãos, duas meninas compatíveis entre elas e meus dois outros irmãos do sexo masculino compatíveis comigo. Então, eu não podia tocar numa maçaneta. E Padre Roque, naquele tempo, hoje o Dom Roque, meu amigo, a quem vou agradecer enquanto viver, ia sempre no hospital à noite e rezava comigo. Segurava na minha mão e, no início, eu dizia, Roque, eu não posso segurar em nada, eu não posso tocar em nada. Ele segurava e aquilo me infundia força. Porque passar pela dor, passar pelo sofrimento, tendo o olhar terno de um amigo, nos sustenta. Mas eu queria dizer a todos aqueles que estão passando por este momento, a escolha de Deus. E, como o senhor nos dizia, Deus não muda o projeto dele. Mas, tantas vezes, nós não compreendemos esse projeto, mas, depois, rimos de nós mesmos por termos acreditado tão pouco. Agora, passada toda essa situação, fazem já 13 anos de vida nova, eu tinha apenas seis meses, estou muito preocupado que fiz com o nosso senhor um contrato de 20 anos, me restam sete, mas, se Deus quiser, vou superá-lo na alegria de uma vida que se impõe. Mas o fato é que essa experiência, agora, compreendida por mim, se torna motivo de louvor, de gratidão. Uma comunidade paroquial que me ensinou a amar Jesus na Eucaristia. Uma médica de minha cidade, vindo me visitar, me perguntava, padre, o senhor tem comungado todo dia? Eu disse, doutora, mas é impossível no hospital. E uma paroquiana, Isabel Leocádio, me levava sempre à Sagrada Eucaristia de Campo Grande ao centro do Rio, no Instituto Nacional do Câncer, mais ou menos cinquenta e poucos quilômetros. E ela me deu aquele texto de São João que diz, quem come deste pão viverá eternamente. Na experiência com esse texto, no seminário, na formação, no grupo jovem, na vida de comunidade, naquele dia, parece que houve um encontro, parece não, de fato houve um encontro. E eu dizia para o meu coração doído e machucado pela enfermidade, mesmo que meu corpo fosse a sepultura, eu iria viver. Daí, a partir daquele momento, eu assumi para a minha vida uma devoção à Nossa Senhora e prometi a ela que se saísse da enfermidade, iria divulgar a sua devoção. E hoje está na Terra Santa, em Nazaré, onde tudo teve início, é motivo de muita satisfação, de muito contentamento espiritual e de gratidão. Vou completar, ano que vem, vinte anos de sacerdócio. Completei esse ano como Dom Roque, cinquenta anos de idade. E foi muito prazeroso quando soube que ele estaria comigo também ou que eu estaria com ele também nesse grupo de sacerdotes para o retiro anual. Então, eu quero dizer a todos aqueles que estão passando pela enfermidade, Deus cuide de todas as coisas. Jamais duvide, jamais titubeie, fique firme, porque a vitória é muito maior. A alegria do amanhã é muito mais prazerosa do que o momento de dor. Não haveria a ressurreição sem a cesta da paixão. Mas eu quero dizer o que eu digo todos os dias pra Jesus, fica comigo, Senhor, como diziam os discípulos de Emmaus. Estar nessa experiência, tê-lo conhecido, tem sido pra mim um coroamento, um contentamento, um presente de Deus, um carinho afetuoso que só ele podia me conceder. Mas eu quero dizer a você que passa pela enfermidade, força, confia, Deus é Senhor de todas as coisas. Obrigado, Padre Vilmar. Padre Vilmar foi ordenado padre no mesmo ano que eu fui ordenado. Nós fomos ordenados no ano 1997. Ele vim em 28 de junho, eu no 30 de agosto de 1997. E já prometemos que vamos celebrar 25 anos de padre juntos. Ele me prometeu que vamos fazer a celebração. O jubileu. O jubileu juntos. Padre Vilmar, obrigado. Obrigado pelo testemunho que me deu nesses dias de retiro. A tua alegria, a tua alegria, o teu desejo de viver como padre. Isso me deu uma grande, grande força no meu sacerdócio também. Se o Senhor me permite, eu queria dizer que a fonte dessa força toda encontra-se na Eucaristia. Não comungamos porque merecemos, mas porque necessitamos. E eu pedi a Jesus que ao entrar no meu corpo, pela minha boca, o seu corpo sagrado, que todo o meu corpo fosse transformado. E nessa oportunidade eu quero dizer reze, confie, comungue, porque Deus é a nossa força. E a Dom Rocha eu gostaria de agradecer esse testemunho, porque muitas vezes eu escutei na nossa ordem algumas pessoas mais pessimistas que diziam nós vivemos sem nos conhecermos, morremos sem chorar um pelo outro. E quando eu escuto um testemunho desse, nós temos que realmente louvarmos a Deus que entre nós padres tem o amor. O amor que vence e supera muitas barreiras. Porque o testemunho que eu tenho do padre Aloysio, que foi um padre que me motivou muito no início do meu discernimento vocacional, visitávamos o hospital de oncologia ali na rodoviária toda segunda-feira. E para ele não existia área de radiação. Ele entrava, segurava na mão, ele dava eucaristia, ele ministrava um são dos enfermos. E naquele momento em que eu pude estar ao lado do padre Vilmar, eu realmente senti que eu deveria segurar a mão do padre Vilmar. Eu não tinha muito o que dizer. O que dizer. Mas eu lavei a minha mão, segui todos os procedimentos que o hospital colocava, o avental e tudo mais, mas era necessário estar ao lado. E isso nós encontramos no presbitério, no meio dos sacerdotes, com toda essa dinâmica de ser realmente Jesus que visita os irmãos e irmãs. E temos um capelão que se dedica neste mesmo hospital que o padre Vilmar esteve internado. E são muitas as necessidades. Precisamos de mais sacerdotes, precisamos de mais religiosos, precisamos de mais leigos e leigas que estejam realmente atuando nesta área tão necessária que nós temos como nome pastoral da saúde. Mas é pastoral que leva à verdadeira saúde. Os médicos eles dão testemunho de que como a necessidade da presença da religião de levar uma palavra de esperança a tantas pessoas e passar pela ala das crianças é algo que nos encanta porque encontramos a alegria dessas crianças que mesmo com toda aquela dificuldade que os pais não enfrentam sozinhos, não conseguem, mas que Deus realmente realiza a sua força e vai se utilizar de cada um, de cada uma para realizar essa missão. Deus vai capacitando muitos irmãos e irmãs que se sentam tocados para realmente esse serviço de levar a palavra de Deus em vários ambientes, sobretudo nos ambientes em que a fragilidade sobre palavra, o verbo se fez sars, frágil, carne, frágil no meio de nós e ali nessa fragilidade nossos irmãos e irmãs necessitam e precisamos estar mais presentes como igreja nesses locais. Obrigado, Dom Roque, os nossos cantores, vamos pedir uma canção que nos ajude porque hoje é muito forte o tema do programa porque são tantos os irmãos e irmãs que estão em casa sentindo a necessidade de sentir essa consolação no momento da dor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar haverá um milagre dentro de mim vem descendo o rio para me dar a vida este rio que emana lá da cruz do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre Estou aqui Obrigado Milena Obrigado Augusto Felipe Os pedidos de oração dos nossos irmãos e irmãs que acompanham o nosso programa Então Padre hoje eu trago de Maria Teresa Silva Ela é lá de Minas Gerais Ela pede oração por todos os padres religiosos e religiosas e seminaristas do seu estado lá de Minas Gerais Ela diz assim que a Sagrada Família de Nazaré os ajude no seu responder ao seu sim diário E também do Nilmar Rocha lá de Fortaleza Ele diz assim Acompanho sempre o programa Em Casa com a Sagrada Família Para mim é uma graça poder acompanhar o programa pela TV Canção Nova e me sentir parte da Sagrada Família Peço oração por toda a minha família e pela situação política e econômica do nosso país E também o Joaquim Assumpção lá de Portugal Ele pede oração por todas as famílias do mundo E você nessa certeza que hoje a gente tem aqui o nosso padre e também o Dom Rocha que Deus cuida de todas as coisas quer enviar o seu pedido de oração para o programa Em Casa com a Sagrada Família aqui de fato na Casa da Sagrada Família você pode nos escrever no e-mail sagradafamilia arroba cancionova.com e também pelo Facebook Em Casa com a Sagrada Família E Padre Bruno hoje a gente falou tanto de fragilidade fragilidade humana de misericórdia não? O livro do Padre Bruno peço essa permissão um breve minuto o livro Com o Coração Humano nos Amou é O Bom Mestre de Nazaré se você quiser adquirir para saber um pouquinho mais desse Jesus que nos ama com o coração humano pode adquirir esse livro na loja.cancionova.com Obrigado Felipe e voltamos a algo que disse Dom Rocha que me tocou que quanto nós precisamos estar próximos de quem está na dor hoje temos um testemunho vivo de um carinho sacerdotal que hoje bispo auxiliar da Diocese do Rio de Janeiro que é Dom Rocha e Padre Vilmar que é um padre que está dizendo que sentiu a fragilidade muitas vezes nós pensamos os padres são tão fortes não? E nós padres passamos pela fragilidade gostaria de terminar esse programa já estamos no final gostaríamos tanto ainda de continuar falando mas ao senhor Padre Vilmar uma mensagem a todas as pessoas que estão passando um momento de enfermidade acho que a grande mensagem é a generosidade ficar no leite de hospital esperando até as 10 horas da noite uma bolsa de sangue que não chegava e necessitado desse sangue a generosidade se traduz quando eu posso compartilhar com o outro um pouco daquilo que Deus me deu respeite quem está enfermo jamais questione onde está a sua fé tantas vezes na enfermidade não temos palavras mas sem a atitude de Dom Roque de pelo menos segurar nas mãos e você que passa por esse momento abraça com coragem nosso senhor há de cuidar de todas as coisas num texto da Sagrada Escritura ele diz que não vai deixar inacabada a obra que Deus lhe confiou e no outro texto que ele não vai deixar perder nenhum daqueles que Deus lhe confiou confia e espera nele e diga todos os dias a sua vida fica comigo senhor obrigado padre Vilmar vamos continuar nosso retiro pelegrinando passando pelos lugares onde Jesus viveu passou morreu e ressuscitou vamos continuar o retiro mas vamos continuar com a nossa amizade de sempre com a arquidiocese do Rio não não Roque somos amigos da Terra Santa obrigado pelo carinho de vocês para conosco da Terra Santa mandarem um seminarista para trabalhar aqui temos o Douglas seminarista Douglas que está aqui a serviço da Basílica obrigado pela presença também no nosso programa Dom Roque e pedimos ao senhor que nos deixe a benção final neste programa juntamente com o padre Vilmar e comigo o senhor esteja convosco ele está no meio de nós Deus vos abençoe e vos guarde amém ele vos mostra a sua face e se compadeça de vós amém vou para vós o seu olhar e vos dê a sua paz amém abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo amém e esperamos todos vocês na próxima semana aqui no nosso programa em casa com a Sagrada Família é a escola do Evangelho chegando na tua vida o Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa a terra do quinto evangelho transmissões reportagens notícias documentários atualidade da igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa você pode nos ajudar nesta missão fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa ajude-nos visite o nosso site e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto